A brisa foi que a memória, Nossa Senhora, esse é o bastuquinho do Cleve Black, e o Tua, na Bairro, ai, ai, meu Deus! Com uma mão pariu em torno é difícil. O batinalista da Liga Nacional nas ruas de 16, todo outro na direita, na mão dele, ele pega o ritmo, mas olha o Tua Alco só dá. Aquela parte traseira, garota, empurra ele pra frente, e renda contra a mão, aí ele não consegue suportar o Vatino.